Apenas escute este áudio por três dias, a fim de encher a sua mente com palavras motivacionais, com palavras de incentivo, com palavras que podem mudar o modo como você se vê. Tudo aquilo que vemos em nossa mente tende a acontecer na vida real. E que tal você ver coisas agradáveis para que o seu dia seja abençoado? A maioria das pessoas acaba vivendo a mesma vida ano após ano, com os mesmos acontecimentos, especialmente com experiências negativas, porque elas acreditam nos níveis mais profundos da mente, que não merecem, que não nasceram para ser feliz, que algo negativo está com elas. Se você sente que precisa evoluir e realmente sentir em seu coração, que você é digno, que você é merecedor, que você é amado e protegido pelo universo, neste momento nós te convidamos a fechar os seus olhos. Sentir-se bem na posição onde você está, seja sentado ou deitado. Você só tem que ouvir este áudio durante dez minutos, por três dias, e depois ver o que pode acontecer com seus pensamentos e emoções. Escute as nossas instruções e vai imaginando. Hoje é um dia lindo. Imagine que você está acordando cheio de energia, revigorado, energizado. Você está em sua cama. Você está de braços abertos porque você sabe que coisas boas estão chegando no seu dia. Você é um ser amado. Você é uma pessoa notável. Você é uma pessoa valorizada. Perceba, nesta cena, que você está feliz, alegre. Você teve uma incrível noite de sono. E você acorda neste momento sabendo que coisas boas estão chegando para você. Nesta cena você está confiante. Você está repleto de coragem. Você merece todo o respeito. Você tem valor. Você é uma pessoa boa. Sua vida tem valor e propósito. Você merece todos os elogios. Agora você está caminhando pela rua da sua casa. Ou você está no seu carro, ou no metrô, ou no trem, e você olha para tudo ao seu redor. Percebendo o quanto você é uma pessoa abençoada. Você é gentil. Você é fonte de sabedoria. Você tem coragem. Você tem determinação. Você sabe que você é suficiente. Você se respeita, você respeita as outras pessoas, porque você sabe que todos são um só. Todos são parte de uma mesma energia. Você está neste local, amando tudo ao seu redor, porque sabe que tudo foi feito da mesma coisa. E tudo é uma bênção. Tudo foi criado para a perfeição. Você tem potencial para realizar todos os seus sonhos. Você tem a capacidade de correr atrás do que você realmente quer. Você é digno de coisas boas. Você é digno de manifestar experiências maravilhosas para a sua vida. Você é digno de realizar os seus sonhos. Você continua seguindo a sua vida neste dia. E você sabe, dentro de você, que todos os seus objetivos estão na rota de manifestação. Em sua imagem mental, você olha para o céu, para as nuvens. Você vê um sol bonito brilhando forte. E o sol brilhando forte no céu. Te faz lembrar que você recebe a energia necessária para alcançar todos os seus objetivos. Você é um co-criador poderoso. Você é uma pessoa abençoada. Você é um imã de coisas boas. Você merece todo o bem e toda a graça. Você é um ser amado incondicionalmente. As pessoas te aceitam e te amam como você é. As pessoas torcem pelo seu sucesso. Olhando para o céu e se sentindo bem, você dá as boas-vindas ao sucesso. Porque você é o arquiteto da sua vida. Você olha para a natureza ao seu redor. E você percebe que você tem o poder de criar as coisas. E principalmente, mudar aquilo que não te faz bem. Você é um imã de amor. Você é um imã de abundância. Você nasceu para experimentar o sucesso. Você se abre para receber mais coisas boas a cada dia. Você está agora vibrando na frequência do amor e da abundância. Coisas boas estão acontecendo com você agora. Agora imagine que você está em um parque com um gramado verdinho. Com muitas árvores e aquele cheiro de natureza. Você sente a paz que este lugar transmite. Você olha para tudo ao seu redor. E você sente o alinhamento perfeito neste momento. Entre você, Deus ou o Universo. O Universo está sempre do seu lado. O Universo está sempre fazendo o que é melhor para você. O Universo tem amor ilimitado e incondicional por você. Você está aqui e agora atraindo pessoas, acontecimentos e circunstâncias que vão produzir a manifestação dos seus sonhos. Em sua imagem mental, você agora vê um bonito jardim com várias flores de diferentes tamanhos e diferentes cores. Nesta sua imagem mental, neste bonito parque, florido, com árvores e um gramado verdinho, você abre os seus braços. E você imagina que um raio de luz desce do céu em sua direção. E este raio de luz amorosa vai tocando cada parte do seu corpo, trazendo abundância. Abundância de amor, abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância de prosperidade. Tudo em sua vida começa hoje a dar certo. Essa luz que desce do céu e toca em seu corpo, derrama todas as bênçãos necessárias. Derrama tudo aquilo que você precisa para hoje ter o melhor dia da sua vida. Respire profundamente neste momento. E vá se preparando para despertar deste estado. Vá respirando profundamente. E quando estiver pronto, abra os olhos e dê um sorriso. Apreciando a vida ao seu redor, apreciando a vida real. Mas você sabe agora que tudo o que foi imaginado está na rota de manifestação. Porque você merece. Você nasceu para ser feliz e desfrutar de tudo aquilo que você sempre sonhou. Aproveite o seu dia, este incrível dia. E seja feliz. E seja feliz.